Salve, salve, família! É riqueza que esse bicho não vai naqueles picos naquelas crocantes pra aquela reação e é isso aí que entra na casa. Chama a vinheta e vambora, papai. Rasta pra cima. Antes do play, tá ligado ao meio que é o esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Me segue na sua campanha. Se inscreve no canal e ative a porra do Badalo. Link na descrição da lojinha de vídeo e aquelas coisas. Se inscreve no vídeo e a gente vê todo mundo igual. Fotografia seu amigo de jovem dando o melhor do possível. Uh! E é isso, parceiro, porque, ó... Corre tá insano, já foi uma porrada e vai mais um cabo. Então vambora. Let's go, let's get it poppin'. Bang! Ei! Musão, né? Hum. Ei. Ah. Hum. Ei. Hum. Nossa. Ei. 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 Nossa. Ei, ei. E E E E E E Sim Sim Seu cabelo é lindo Eu amo o preço igual eu amo avelã Então bota na base Pra deixar ferver até de manhã Joga na cara delas o pacote Fala pra elas que o pai tá forte Fala pra elas descer e depois sobe Mãe é o trampo e cês fala que é sorte Nem uma magrinho hoje tá bem forte Nós tá comendo o que vocês não comem Nós tem a mídia trampando com o Rob Fala o álbum original Nós que sempre tá no toque Lembra do menor frangote Tá contando só pacote Onde eu lancei uma nova Fim de ano lança forte Vou passar lá na quebrada com uma gostosa E vai no toque Caralho, busão Porra, vai se fuder, irmão Essa vozinha de sample tá linda, mano Tá linda, papai Esquece, irmão, esquece Ele também é muito diferenciado, né, irmão Yes, sir Valeu, família Mais ou menos isso Espero que vocês tenham curtido Deixa o like, se inscreve se não for inscrito Comenta o que vocês quiserem aí Que eu traga, que eu trago, tá ligado O que vocês querem que eu traga, que eu trago Vamos corrigir Certo? Sejam mil e respeitem todo mundo igual Link na descrição aí É um anjinho de beat, dá um check ali E é isso, família Fica na paz, se cuida na moral aí Até a próxima, gang Yes, sir Ai, calico